Olá, nós estamos na oficina principal de Estão que está encargado com o manejo de KIA, com este instituto aqui no Santo de Patia. Nós estamos aqui para falar sobre uma ilustração chiquita que tem armas com o trabalho aqui. A seguida diz uma parte de armas, mas se você compra uma arma em qualquer lugar, você não traz armas. Preço não tem mais uma coisa de raça em prisão. E depois de 6 meses de viajar, você busca uma maneira de ser criativa e você não traz todo tipo de armas. Você responde aqui para trabalhar em KIA. Mas nós estamos junto com o Sr. Sérgio Quant, que está o jefe interino em KIA, e ele me explica um pouco de arma e sai aqui. Sérgio Quant, quando você tem um pouco de arma, você está em acção, você está confiscando todo tipo de arma estranha em KIA. Conta-nos. Ok, bom. O seguinte. Eu acho que você vai voar no ar de arma e sair em seu lugar, você está aqui para ir se passar em plastelo. Portanto, aqui temos uma última vez que estamos fazendo um programa de fora de serviço, desde uma vez que estamos fazendo um trecador, um trecador. Devemos levaros os templos para uma extremação, e o trecador de arma, que eles tiram logo o mantinha para guardar uma peça, para você fazer armas para ir para outros lugares. Então, vamos ver o que é um certo para a gente que está fazendo aqui no botão O botão azul é o botão azul, que é o botão azul, que é o botão azul O botão azul, que é o botão azul, que é o botão azul É um golpe de trabalho, né? Eu sei, não é outro. É um golpe de trabalho de treco, de coisas para fazer o filho e fazer como arma. Como é que vocês acham que não tem problema com outros então não tem arma não para ficar com outros só para poder defender uma culpa se derrubar um outro bem. Isso é um problema que nós temos. E tem castigo para o outro tipo de conan aqui, senhor Cuan? Sim, claro. Porque nós temos que fazer as regras, as regras não tem arma contra o cubo então nós temos que fazer 15, 17 dias. Não é isso mesmo. Dizemos, senhor Cuan, a quantidade de telefones que nós temos com o preço de comunicação com o estando o preço de contato com a gente, com a equipe é verdade? Você tem uma cifra que você pode dizer, não? Sim, sim. O que nós temos que fazer quantos telefones que nós temos? Então, em 2012 nós temos 25 telefones em 2013, em 2016 em 2016, em 2014 nós temos 25 em 2015, em 2013 ano passado, em 2016 nós temos que fazer 57 telefones de um ano. quando nós temos que fazer o que nós temos o que nós temos que fazer? Isso é um telefone no violão que nós temos que ver se nós não temos que fazer algo que tem o peso Isso é um lugar muito perigoso E se nós tivermos contato com o O.M. e o Recherche Então nós mandamos lá para fazer isso aqui Tem castigo com o preso com armas, drogas e também? Telefone? Tem castigo, sim, claro. Mas o castigo... não sei para me dizer... Não, o castigo não é que não. O país vai no telefone, vai para o DFG e vai para o que vai para a prisão. E o telefone, uma semana que eu não recebemos com ele Então está em um raporto com o DFG Então tem um e-book de nós Me acertou um telefone Um telefone, um artículo de telefone que eu não recebemos com ele Que é um charger, ou qualquer coisa Mas está aí com isso, dias quatro dias, em StrathCell O que é o StrathCell? O StrathCell também é um caixote que nós estamos criando realmente E isso aí está facioso, porque não tem contato com ele? Não, porque não tem contato com os médicos E isso aí é o que eu acho que não tem contato com os médicos Não tem contato com os médicos Não tem contato com os médicos Um dia, eu posso chamar Se eu tenho um telefone de carta Eu posso chamar Se eu... eu posso chamar Com a família Eu sei que é legal Eu tenho que fazer Eu sei que é que é legal Se eu tenho que fazer Eu não tenho contato com os médicos E eu não tenho contato com os médicos Eu não tenho contato com os médicos Eu não tenho contato com os médicos Não tem contato com os médicos Então você está com os médicos? Ou é que é o caso aqui? Eu sou um telefone por exemplo Eu sei que não estou aí, mas eu vou chamar Eu estou aqui, eu estou aqui um caffê merca e três canais duros de plástica, assim, para não ser usado os cães para trazer como arma. O quarto é de telefone. Eles precisam de diferentes maneiras. Telefone da direita que tem. 1. Tabula, 2. 3. Cosa vira ovo de moraia. E não há 3. Não há 1 e 2, não há 3. Não há 3. 5. De um parque de drogas, de um fogo, de um fogo, de arcohólico, de um fogo. Não há 2. Eu não tenho nada nada a fazer. Não há 3, não há 3. E o outro também está aliado. Quando você está um buraco de frente. A gente está usando o celular para dar uma droga de 30 anos ainda. E isso é o nosso que está fazendo, um pouco esforço para os ensinar a nossa. Bem, vós. Pois não se encaixou a frente para mais a melhorura da luz. Mas se você não está grita, se você não está fechando, você não está fechando o trabalho Se você não está fechando o dinheiro, você não está fechando o dinheiro Você nunca conseguiu quanto custa para comprar um telefone em Kia? Qual custa para comprar um telefone? Nunca conseguiu? No último momento, a minha porta tem R$1.200 Florina? Florina Para prestar a hora? Você custa a hora e a preço subir Não existe nenhuma condição aqui para que seja praза porق ingredients todas as trucas que você descanse no recip ecosystem Agora a minha família? Você está no mesmo dejeitar e a gente de dois meses também, trabalhado com o telefone 13 para eles, por um décimo ano atrás. Senhoras, eu acho que tem uma vista pequena sobre a situação do Santo Dipatia aqui na Kia, para o que tem manejo, para manter o trabalho para manter a segurança pessoal que eles têm. Mas também tem contato entre os presos que ainda estão para fora de forma clandestina, e essa coisa que está acabando, mais que entre 2012 e 2016, chegou até 150 telefones que foram retirados depois de diferentes acções que ainda estão na prisão. Mas a água blanca não é aqui, tudo está acostumado para trabalhar aqui na Kia. Boa noite, para o Chor, de nosso noticiário de Telenoticias, nós temos um pouco mais, pavos, através dos sinais de Teleruba, canal de estresse.